É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Já viu quando acontece aquele bagulho contigo que você fica assim? Que aí, DJ TG Beats? É, aquela foto, maneira, bonita, um casal, tá ligado? Podia até ser nós dois, tá ligado? Esqueci que eu não tenho namorada No fim, no final de ano eu preferi passar sozinho No fim, no final de ano eu preferi passar sozinho Esperou chegar Natal pra ele estar comigo Mês passado me traiu, me deixando fodido Décimo terceiro, já tá no meu porte Tu não vai ver nenhum real, o meu maluco Desce tequila, desce gin, cheio de puta em cima de mim Eu te chamo de cachorra e te chamo de anjim Já tá no meu xereca de alá, também vou comer cozinha Tz tequila, desce gin, cheio de puta em cima de mim Do que行o de xereca de alá, também vou comer cozinha Oi vem com o MC Baiano E com o Mister B Ticum, é xeré cadela, também vou comer cozin E aí DJ TG Beats Ticum, 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 ticum É xeré cadela, também vou comer cozin Ticum, é xeré cadela, também vou comer cozin Desce tequila, desce jeio Jeio de puta em cima de mim Ticum, é xeré cadela, também vou comer cozin Eu te chamo de cachorra e te chamo de anjim Ticum, é xeré cadela, também vou comer cozin Desce tequila, desce jeio Jeio de puta em cima de mim Ticum, é xeré cadela, também vou comer cozin Oi véi com o MC Vaiano, igual o Mr. P Ticum, é xeré cadela, também vou comer cozin Já viu quando acontece aquele bagulho contigo que você fica... E aí DJ TG Beats É, aquela foto, maneira, bonita, um casal, tá ligado? Podia até ser nós dois, tá ligado? Esqueci que eu não tenho namorada Bratei Bratei Bratei